Gostaria de convidar agora ao palco meu parceiro, violonista e essa voz maravilhosa Aloysio Júnior Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Zelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calcão Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil éguas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos enfeitar Agua da fonte cansei de beber A não envelhecer Como quisesse roubar as manhãs O lindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis Talvez eu seja Como o sapato veio Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar Teu ar que eu sofri Nos seus pés Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto